Música Fala galera gente, pelo Leonardo aí, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem E galera, esse vídeo aqui, ele é meio que uma continuação de um vídeo que eu postei Mostrando como fazer zumbis voarem Ele vai estar aparecendo no canto direito em cima ou na descrição do vídeo, né Vou deixar o link pra vocês estarem conferindo E isso aqui é uma continuação daquelas habilidades que tem relacionado também Porque se vocês apertarem U ou vir aqui na parte de Skills Pode ver que aqui pra baixo tem escrito Random Boost Aí você vai clicar e ele vai te dar alguma coisa aleatória Ele tem um custo de 25 pontos de habilidade Eu tô com poucos pontos, deixa eu aumentar aqui Agora sim, consegui aumentar, beleza? Vai dar pra gente estar testando aí E daí tem o vídeo lá de como fazer os zumbis voarem uma dessas habilidades E nesse vídeo eu vou comentar já de todas as outras restantes que tem Daí se vocês quiserem ver mais detalhes sobre a habilidade do zumbi Que eu não vou mostrar aqui, é só tá conferindo naquele outro vídeo Mas vamos lá, né A primeira habilidade que eu cliquei aqui, 25 pontos que eu gastei Ela não tem como vocês estarem aumentando Se vocês clicarem de novo, vocês vão perder essa habilidade e aprender uma nova E são quatro aleatórios Então pode ser que venham repetindo e demorem pra chegar as que vocês querem Essa Olympic Tá a descrição dela em inglês, né Só que eu vou traduzir aqui pra vocês Essa habilidade Olympic aqui Ou habilidade olímpica, né Vocês vão arremessar os objetos com 100% a mais de velocidade Do que vocês arremessariam normalmente Aí objetos arremessáveis, vai desde granada, flare Bomba de fumaça, né Dentre outras coisas que dá pra tá arremessando aí Que eu lembro agora no momento são essas Eu peguei aqui alguns flare, né Pra gente tá testando E eu vou jogar eles Pra ver a distância que eles vão Eu só não fiz isso antes, né Que eu não sabia Olha o meu corpo ali, ó Morri agora há pouco pra perder as habilidades que eu tinha Aqui a distância que ele vai Bom pra jogar granada, hein Atarei nos zumbis tudo lá pro meio E eu vou jogar ele pro outro lado pra ver Nossa, vai lá pra trás o lugar Todo mundo correndo lá Tranquilo Agora eu vou tentar arremessar dois aqui na mesma posição Só que um deles eu vou tá com habilidade O outro eu vou retirar a habilidade pra ver como é que ela fica E até onde que vai, né Só pra gente ter uma noção aqui O primeiro com habilidade Foi ali Lá pra trás Agora eu vou retirar a habilidade aqui Vou colocar qualquer outra Beleza Vou jogar de novo pra ver Normalmente Ele viria aqui Olha a diferença 100% a mais de velocidade no flare, né Tranquilo Essa flight aqui é a que tá lá no vídeo De como fazer os zumbis voarem, né Só tá conferindo lá Então como eu já expliquei Eu vou tá pulando ela aqui Essa é esplaterific Eu não sei como é que se pronuncia isso aqui em inglês Mas resumindo Quando você bate no zumbi Ele espirra sangue Isso aqui vai aumentar em mais 700% a quantidade de sangue que aquele zumbi vai espirrar Caraca, muito sangue pro zumbi só Deixa eu pegar alguma arma branca aqui Beleza Eu dei uma limpada aqui na área, né Vamos ver se eu consigo atrair algum zumbi aqui só pra gente testar Aqui zumbi, venha cá Vamos lá Ok Já deu pra perceber que ele tá espirrando bem mais sangue que o normal Isso daí você consegue reparar mais mesmo Quando vocês fazem isso dentro de uma casa ou algo do tipo Ok Eu acho que a katana é muito forte Eu vou tentar arrumar uma arma um pouco mais fraca Ok, tem um zumbi aqui dentro Só que infelizmente é um cachorro Eu não sei como é que vai ser Deixa eu tentar bater nele aqui pra ver Aqui, ó Já deu pra ter uma noção agora, né A quantidade de sangue é muito maior do que o normal mesmo Deixa eu pegar mais esse daqui Olha aí Vem a cara Espirra sangue por aí Caraca, olha essa poça de sangue É muito sangue Meu Deus do céu Morreu Só pra vocês terem uma noção, né Já vamos para a próxima habilidade aqui Pra gente não perder tempo Quando eu clico, vocês perdem essa habilidade Não tem como aumentar ela Vai para outra E pode ver, ó Repetiu de novo Que eu tinha pego agora há pouco É questão de sorte isso daqui Ok, consegui essa daqui Hardened O que que ela vai fazer? Isso aqui vai aumentar sua resistência em mais 25% contra ataques de zumbi Quer dizer que os ataques dele acho que vai ficar 25% mais fraco em você Deixa eu pegar um zumbi comum aqui, né Beleza? Aqui 90, 80 O dano dele vai de 10 em 10% nesse caso Só que eu aumentei minhas skills Então eu não sei do que no que tanto que tá afetando nessa parte Não parei ali pra reparar Mas a gente já viu que tem uma resistência Agora eu vou desativar ela E vamos ver como é que vai ficar o ataque dele Se vai aumentar ou não Deixa eu usar esse aqui pra cá dele Que daí já chama a atenção dele 100% Ok Agora tá caindo de 13 em 13 ou 14% né Que aconteceu ali Então a gente fica um pouco mais resistente aos ataques do zumbi Então dependendo de como que tiver as suas skills upadas Daí já pode estar te ajudando um pouco mais Nossa, o verdinho descendo ali Temos essas 4 opções de skill que podemos estar utilizando 25 pontos que vocês vão estar pagando de experiência, né Pra estar trocando entre elas Flight Essa é Splatterific A outra que é a Olympic E essa última que é a Hardened Espero que vocês tenham curtido Coloca nos comentários o que vocês acharem Se vocês costumam utilizar alguma ou não Sobre a Flight Lá vocês vão estar fazendo os zumbis voarem muito Vídeo também Vou deixar na descrição pra quem não viu Playlist de dicas e craft Também com vários outros vídeos de dicas Que eu trago aqui no Unturned Pra estar ajudando vocês Também vai estar aí na descrição Se vocês puderem ajudar Compartilhar pra quem está começando agora no Unturned Eu tenho alguma dúvida, né Mas é isso aí Se vocês gostaram mesmo desse vídeo Bora deixar o apoio aí Que ajuda demais E se puderem compartilhar ele Indicando para um amigo ou amigo Ou nas redes sociais também Eu fico muito agradecido Tô postando 3 vídeos todos os dias Conto com o apoio de vocês Mas por enquanto é só E a gente vai no Nesta Então até o próximo dia Até o próximo episódio E até o próximo vídeo E partiu